Servidores, aposentados e pensionistas já podem realizar o agendamento do Censo Previdenciário 2016. Basta acessar o site do IPER www.ipe.r.gov.br ou no site do Governo do Estado www.rr.gov.br para agendar a data, horário e local do recenseamento. A data para o recenseamento ocorrerá no dia 30 deste mês, ao dia 29 de julho. Os postos de atendimento serão na Academia Integrada Coronel Santiago, localizado na Avenida Getúlio Vargas, Canarinho, na Unidade Acadêmica Professora Maria Odete Calheiro Pena, Univir, Avenida Princesa Isabel Tanqueiro do Neves e na antiga sede do IPER, localizado na Avenida Gleicon de Paiva, Centro. Lembrando que nenhum recenseamento para os polos da capital será realizado sem agendamento prévio. Melissa Gomes, para o Júri de Notícias.